Boa noite Rodelas, boa noite região, hoje é segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021 E hoje eu estou aqui para mostrar para você a realidade e mostrar para vocês aonde a TV Rodelas está chegando Quem assistiu aquele vídeo que eu fiz do Marco lá na roça, que ele estava vendendo um pouco Estava precisando da divulgação, a gente conversando, ele também contato e ele chamou a TV Rodelas, o nosso reportagem foi a Antena Roça E aí, será que deu resultado? O que vocês estão pensando? Será que resolveu o problema dessa divulgação? A primeira vez que eu divulgo é um corretor de coco, que compra coco para vender para fora E deu certo TV Rodelas, a TV mais perto de você, obrigado por vocês compartilhar, obrigado por tudo Chegamos a 4 mil visualizações aqui na telinha para vocês assistirem ao vivo Sem mentira, a verdade, e tem áudio gravado Para vocês na tela, os áudios aqui E parabéns pelo seu serviço E vamos lá, está chegando, viu? Com fé em Deus, foi longe Ao vivo para vocês aqui, os áudios do nosso amigo Marco, né? O computador de coco Enviou para mim hoje É isso? É, o rapaz me ligou, falou que o cliente... A divulgação é a alma do negócio TV Rodelas está aqui, é só ligar Vamos aí, até a sua roça, até a sua loja Até o seu bar Nós estamos junto e fora Na tela para vocês verem É, o rapaz me ligou, falou que o cliente dele queria 100 mil muda Ele já comprou 40, falta 60 Ele queria ver se arrumava pelo menos uns 20 mil por aqui Uns 30 mil por aqui Entendeu? Veja aí entre os contatos aí Para ver se arruma o preço E passar para ele Beleza, meu patrão Ele quer levar 200 muda para Uricuri Agora sim, eu moro em Salgueiro, sabe? Aí, ele leva para Uricuri Fica mais caro Mas pode passar, meu patrão, forte Veja aí, ajeita aí Que aí eu vou para as cedinhas Buscar Soltar a melhor linha com o menino aqui Aí, se você quiser fazer um pacote tudo Só linha roça, tu faz, entendeu? Acaba lá com o coco verde Ou a muda e o coco seco E vai, tu me diz aí Marca, meu amigo, e aí, tudo bom, meu amigo? Beleza? Se eu dizer para a tutinha Como tu mandar 300 mudas para mim, não? Aqui para o Goiás, não? 300 mudas de coco? Passa o número aí da tua conta aí Para me fazer a transferência aqui agora Agora você tem que deixar lá no lote de Reginaldo O rapaz que está lá com o caminhão carregando lá Para vir trazer para Brasília Hoje ainda Porque ele está descendo lá para cá Agora, se você tiver aí Manda aí 300 mudas de coco para mim 300 mudas ou 400 mudas Que eu deposito o dinheiro agora mesmo nessa conta E manda o número da conta aí Então, Marco, qualquer coisa você vê com esse rapaz Que traz até aqui Pergunte a ele se ele traz até a nossa residência Qualquer coisa, entendeu? Ou ele marca, assim, um lugar lá no BTN próximo Para que a gente possa ir pegar e fazer o pagamento para ele, tá bom? Aí daqui para domingo você já deu uma resposta certinha aí para a gente Que hoje eu estou na roça Eu só vou chegar em casa A gente só chega no domingo Porque meu esposo disse que se tiver tudo ok Aí na segunda-feira a gente já quer esses coco Olha, eu não sei quantas mudas vai dar em meu carro Eu coloquei 500 mudas 500 mudas da grande Que é muita palha Palha com 2 metros de altura Muita palha mesmo Com muito espaço Eu vou tirar agora o banco A minha é uma Ducato Teto alto, entendeu? Porque ela não tem banco dentro Ela tinha só um banco atrás Agora eu vou tirar agora também Para dar mais espaço, entendeu? Aí o que der de muda aí nós vamos colocar dentro Viu? Aí eu prefiro que você comece a arrancar aí Vai arrancar até umas 500, 600, 500, né? Agora eu quero separar Quando chegar aí uma maiorzinha ou uma menorzinha, viu? Para o pessoal escolher, pode ser? Aí eu acerto com você na hora E onde é que eu encontro você aí? Pode ser naquele posto Naquele último posto Naquele último posto na saída do Passor do Babel É posto sol É só o mar Posto o mar, né?